Senhores, senhoras, senhoritos, senhoritos E aí, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? O vovó tá vindo caminhãozão atrás, é só pelo barulho Nós estamos aí, mais um dia no pedal Graça de Deus Graças a Deus, o primeiro lugar aí Hoje tá frio, galerinha Não tanto O sol ainda não resolveu, não dá pra cá, por aqui Deixa eu ver que eu tô pedalado uns 7pm Com esse hoje eu consigo E adiante, além disso Primeiro a gente pede proteção a Deus No resto, a gente vai alcançando o mínimo pra mim Não temo, não temo O que é isso? 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 O que é isso?